Projeto a construção do Guia Simples sobre Covid-19, uma vivência sobre linguagem simples na Secretaria Municipal da Saúde. Semifinalista na categoria 5 Linguagem Simples. Olá, nós somos a equipe responsável pela construção do Guia Simples sobre Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Essa é uma equipe mista por três áreas da Secretaria. Eu sou Miriam, a Marília e a Ivone, que somos da assessoria de planejamento. Aqui ao meu lado eu tenho o Luiz, que é da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Eu, ao lado dele, o Jonathan, que é da assessoria de comunicação. Nossas equipes trabalharam em conjunto para que esse guia fosse construído. Ele nasce no contexto da pandemia sobre Covid-19. É um contexto bastante difícil para a gente da área da saúde, porque junto com toda a novidade que o próprio vírus trazia para o nosso enfrentamento diário, circulava muita desinformação, muita informação, muitos novos termos e termos técnicos que a população precisava se apropriar para que ela pudesse dar conta da sua situação de saúde, que pudesse, de fato, entender qual era o cenário que estava previsto e que estava acontecendo naquele momento. Nesse contexto, a própria sociedade civil pede para que a gente faça alguma ação com relação à compreensão desse cenário. A gente, então, aceita o desafio de fazer um guia que converse com a população usando linguagem simples e inicia esse processo por um levantamento dos principais termos que geravam dúvida na população por meio das ouvidorias que nós recebíamos, por meio dos pedidos de informação que vinham ou pela imprensa ou pelas redes sociais da secretaria. Isso gera para a gente uma lista de termos para serem discutidos. Então, esses primeiros termos são definidos na linguagem técnica e, a partir daí, por meio de discussões e capacitações em linguagem simples, a gente passa a transformar esses conceitos em uma linguagem acessível para toda a sociedade civil. Isso é bastante importante porque, se a gente pensa no nosso dia a dia, a linguagem técnica, ela permeia todo o nosso contexto, todas as nossas ações, o que é contraditório com o que a gente acredita em termos de promoção em saúde, no qual o sujeito precisa ter a sua autonomia e, para isso, ele precisa se apropriar do que é a saúde, de como esses termos fazem parte, como isso favorece a promoção de saúde na nossa sociedade. Esse é o centro do nosso fazer, então, em termos de saúde pública, promover essas discussões, entender que esse é um guia para a sociedade civil, então, um guia para a circulação e e apropriação do contexto, né, para eles. Convido, então, todos vocês a conhecerem um guia simples sobre o Covid-19. Acho que é importante dizer que a Covid continua entre nós, então, conhecer sobre esse conceito é sempre importante. E, além disso, ele traz outros termos que são da rotina da vigilância em saúde, então, se apropriar desses termos é fundamental para compreender qualquer cenário de epidemia ou de pandemia. Então, o guia, ele foi distribuído em cinco blocos. O primeiro deles fala especificamente sobre o Covid-19. Depois, a gente tem informações sobre vacina, sobre as rotinas da vigilância epidemiológica, de controle e manejo da doença. A gente tem informações sobre os sistemas de notificação e, por fim, sobre a própria vigilância em si. Ele é bastante completo, tem várias ilustrações para auxiliar na compreensão dos termos e a gente espera que vocês gostem do resultado final que foi desenvolvido por todos nós. Muito obrigada. Projeto Curso Parceria Descomplicada. Semifinalista na categoria 5, Lenguagem Simples. Oi, meu nome é Natália Lideirinha de Anda Silveira. Eu sou assessora no Departamento de Parcerias da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, SMDHC, na Prefeitura de São Paulo. Essa é a Débora, diretora do Departamento de Parcerias. Isadora, assessora no Departamento. Ítalo, assessor no Departamento. E Beatriz, diretora também do nosso Departamento. O nosso projeto é o curso Parceria Descomplicada e ele apresenta a vida de uma parceria na SMDHC com organizações da sociedade civil do começo ao fim. E por que ele tem esse nome? Porque a gente sempre escutava que as parcerias eram muito complicadas, que as organizações tinham dificuldade para entender como começava, o que acontecia e como terminava. foi daí que surgiu o nome Parceria Descomplicada e a ideia de fazer o curso veio depois de uma série de cursos que nós aplicamos para as organizações na nossa secretaria. Existia uma quantidade de pedidos muito grandes para que esse curso fosse gravado, para que as organizações pudessem apresentar esse curso para as suas equipes de forma remota também. Então, o nosso curso apresenta a vida da parceria do começo, a parte que mostra como nasce uma parceria do ponto de vista da administração pública, o que a administração precisa fazer para iniciar uma parceria, qual o planejamento inicial para começar esse processo. E aí, então, passa para a organização. O que a organização precisa fazer para iniciar um projeto, para executar da forma mais correta possível, entender o que a administração espera dessas organizações, quais documentos ela deve apresentar, como apresentar, qual o momento de fazer determinadas solicitações para quem fazer. O vídeo foi feito em linguagem simples falada, com a colaboração do Lab11, que fez essa formação para a nossa equipe. E ele visa aproximar a sociedade civil da administração pública, mostrando quais são os principais pontos que a organização precisa compreender de uma parceria, traduzindo palavras técnicas que muitas vezes as organizações não entendiam, questionavam, mandavam um e-mail perguntando o que significava, transformando essas palavras em palavras mais acessíveis para a população. E a aceitação do vídeo foi muito grande, nós tivemos um retorno positivo muito bom, e por isso, para o ano de 2024, já está no plano de metas da nossa secretaria, do nosso departamento, fazer uma série de vídeos de assuntos específicos sobre parcerias, aprofundando temas que são importantes para as organizações, para a sociedade civil, para a temática de parcerias, de forma ainda em linguagem simples falada. E uma coisa muito interessante desses vídeos é que foi um sonho que surgiu da nossa equipe, e nós conseguimos montar tudo com cuidado, com muita dedicação. É isso, muito obrigada. Projeto Glossário de Compras Públicas do Município de São Paulo Semifinalista na Categoria 5, Linguagem Simples Olá, eu sou o João Francisco Rezende, analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, e trabalho atualmente na Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Estou aqui com a Patrícia Marques, que é coordenadora de Governo Aberto da cidade de São Paulo, e com a Regina Arantes, que é minha colega lá na Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Gestão. O Glossário de Compras Públicas da Prefeitura de São Paulo é um dos produtos do terceiro plano de ação em governo aberto da cidade de São Paulo, que é uma iniciativa construída em parceria com a sociedade civil, e um dos compromissos do plano de ação é a padronização e a transparência das compras públicas municipais. O Glossário de Compras Públicas foi elaborado pela equipe técnica da Coordenadoria de Bens e Serviços, com a participação também do grupo de trabalho do compromisso de padronização e transparência das compras públicas do plano de ação em governo aberto, e tem o objetivo de facilitar a compreensão por parte das pessoas do processo de compras e contratações de bens, serviços e obras da Prefeitura de São Paulo, facilitando a compreensão de termos técnicos, jargões, expressões que são muito comuns, utilizados nas compras e contratações públicas. Projeto Implantação da Metodologia BIM, Modelagem da Informação da Construção. Semifinalista na categoria 5, Linguagem Simples. Olá, eu sou a Albertina, sou arquiteta do Departamento de Projetos da Secretaria de Habitação, e estamos aqui, arquiteta Denise Pessoa, arquiteta Suzete Taborda e o engenheiro Marcos Romano. O nosso projeto chama-se Implantação da Metodologia BIM, Modelagem da Informação da Construção, para a prestação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia, visando a elaboração de projetos de habitação de interesse social para a Secretaria Municipal da Habitação, Prefeitura do Município de São Paulo, Departamento de Projetos. A nossa inscrição nessa categoria, Linguagem Simples, ela baseia-se na licitação iniciada em 2020, para a contratação de 11 projetos executivos de arquitura e engenharia, para a produção de 900 unidades habitacionais de interesse social, voltadas para a realocação de famílias que foram removidas pelas intervenções da Operação Urbana Consorciada Álva-Espraiada. Esses projetos, eles são apresentados em reuniões para o grupo gestor, para os representantes de órgãos públicos, a sociedade civil e, principalmente, a representantes da comunidade ou comunidades, que serão os futuros usuários destas unidades habitacionais. Portanto, a SEAB tem a responsabilidade de facilitar a leitura e a compreensão desses projetos e intervenções a qualquer pessoa, seja ela técnica, que entenda essa linguagem, ou um leigo, que não tenha o menor conhecimento da linguagem técnica da arquitetura e engenharias. Logo, a nossa linguagem simples difere-se a comumente utilizada através de palavras, gestos, formulários, etc. Nós temos que nos comunicar através de desenhos técnicos e, no caso, o BIM vem trazer uma enorme inovação na comunicação entre as pessoas envolvidas no processo, desde a concepção inicial, ou seja, a viabilidade da intervenção, a quantidade de remoções, construção ou reurbanização do local, até a apresentação do projeto concluído. Bom, isto porque o BIM permite, desde o início dos projetos, a visualização dos modelos em 3D ou maquetes eletrônicas, através de equipamentos simples, como celulares, notebooks, etc., e de qualquer lugar, não necessariamente em um escritório ou com material impresso em papel. Inclusive, os projetos podem ser inseridos no Google Word e visualizados no terreno real e todo o entorno da área afetada. O BIM também permite, durante a evolução, desenvolvimento dos projetos, a comunicação e visualização de todos os projetos e todas as disciplinas entre todos os envolvidos. Logo, possíveis erros entre as disciplinas são visualizadas e apontadas, vamos dizer, online, em um ambiente colaborativo entre todos os projetistas envolvidos de cada disciplina, ou seja, arquitetura, estrutura, terraplanagem, geotecnia, fundações, hidráulica, elétrica e paisagismo. O BIM permite a troca de mensagens e a tomada de decisões durante a fase do projeto, ou seja, essa metodologia também está inserida na linguagem simples, diminuindo horas de trabalho e retrabalho com reuniões, explicações, deslocamento de pessoas, etc. Além disso, ou em função disso, a construção de modelos virtuais tridimensionais completos permite minimizar os atitivos de contrato em função da detecção de problemas antes do início das obras. Dentre os resultados qualitativos e quantitativos do projeto, a gente pode destacar maior eficiência na gestão dos projetos, melhoria na comunicação e colaboração entre todos os envolvidos, redução de erros e retrabalho, aumento na precisão das estimativas de custos e prazos, facilitação da manutenção e operações futuras no empreendimento, e a capacitação e formação de profissionais. A implantação do BIM gerou um treinamento tanto dos profissionais da Secretaria da Habitação como dos demais envolvidos no projeto. Ou seja, o BIM é uma metodologia inovadora e indispensável para profissionais da área que abrange softwares, processos e métodos para dar suporte ao ciclo completo da edificação. Promove uma visão global e colaborativa, resultando em projetos mais econômicos, eficientes e de melhor qualidade. Projeto Manual de Prestação de Contas de Parcerias SMDHC Semifinalista na Categoria 5, Linguagem Simples Olá, eu sou a Laís, estou assessora do Departamento de Parcerias da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, SMDHC. Estou aqui com a Nathalie, também assessora do Departamento de Parcerias, e a Débora, diretora do Departamento de Parcerias. E hoje nós vamos falar sobre o Manual de Prestação de Contas das nossas parcerias com o terceiro setor. O processo de parcerias com o terceiro setor, ele envolve diversas etapas, e como envolve também diversas regras legais, sempre tivemos essa noção de que seria um processo complicado. Então, simplificar as noções, os entendimentos, e levar esse conteúdo para as organizações da sociedade civil, foi um objetivo nosso nesse projeto. O projeto também nasceu de uma parceria que nós fizemos com a equipe do Lab11, em uma oficina de linguagem simples para a equipe do nosso departamento, em que todos os servidores e servidoras da equipe puderam aprender sobre como utilizar a linguagem simples. E, a partir disso, nós começamos a pensar em quais documentos nós poderíamos aplicar essas técnicas para facilitar o conteúdo e aproximar os nossos documentos da população. O Manual de Prestação de Contas é um documento que busca apresentar as regras das parcerias que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos firma com as organizações da sociedade civil. O documento apresenta no seu conteúdo, de maneira clara, visual e simples, todas as regras da legislação que orienta as parcerias, assim como todas as fases que compõem essas parcerias, durante, antes e após a sua execução, principalmente na fase de prestação de contas. O Manual inova porque a equipe do departamento de parcerias procurou ouvir das organizações quais eram as maiores dúvidas e os desafios que elas tinham durante a execução das parcerias, buscando, então, apresentar quais as regras e como executar a parceria de maneira simples e clara. Como resultado, o que nós percebemos foi a boa aceitação do documento pelas OSCs, Organizações da Sociedade Civil, que encontraram em seu conteúdo as informações de maneira clara, diminuindo as dúvidas, principalmente em relação aos documentos que devem ser apresentados, como preenchê-los e em relação aos prazos das parcerias. Além disso, com base nesses resultados e nas opiniões que as organizações enviaram, o departamento de parcerias previu, em seu plano de metas, que o documento seja atualizado e revisado no ano de 2024, incluindo com a diagramação total de seu conteúdo, tornando o seu conteúdo ainda mais claro, simples e de fácil entendimento para o público-alvo. Projeto SOFIA. Solução da Fazenda em Inteligência Artificial. Semifinalista na categoria 5, Linguagem Simples. Meu nome é Lúcia, eu sou diretora de atendimento da Secretaria da Fazenda. O Luiz trabalha conosco na coordenação de tecnologia e informação. O André Tomiato, ele é coordenador da Cotec, que é a Coordenadoria de Tecnologia e Informação. E o Danilo trabalha com a gente no departamento de atendimento, ele é gerente de projetos do departamento. O SOFIA foi pensado a partir de um problema que o departamento tinha com relação à tradução dos termos técnicos que nós utilizamos na Secretaria da Fazenda, que os auditores fiscais utilizam na Secretaria da Fazenda, para uma linguagem que o cidadão pudesse compreender. Então, nós, como responsáveis por esse atendimento, pensamos, como que a gente vai responder perguntas técnicas de uma forma simples, sem ter que mencionar leis, decretos, termos que a gente usa aqui na Fazenda. Aproveitando também o lançamento do GPT-4, que foi lançado no final de 2022, o projeto, então, se iniciou pensando em produzir materiais que tenham uma linguagem técnica e materiais de respostas padronizadas, fichas técnicas de atendimento, todos feitos com uma linguagem simples cidadã, que o contribuinte, que, no caso, o cidadão pudesse entender, e que os nossos atendentes pudessem utilizar como respostas padronizadas para o cidadão. Então, ela, na verdade, é uma plataforma onde a inteligência artificial pode buscar em diversas fontes diferentes, o site da fazenda, o hot site da fazenda, que também foi todo montado com linguagem simples. A inteligência artificial busca informação nos sites, hot sites, busca nesses materiais que foram desenvolvidos com o objetivo de usar a linguagem simples e traduz isso em textos facilitados para que o cidadão possa entender. Então, é uma ferramenta que, inicialmente, está sendo usada por todos os atendentes do departamento de atendimento e eles, de forma facilitada, tem uma terminologia padronizada e respostas padronizadas com uma linguagem simples cidadã.